Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Here you have the Greeks Trying to figure out Your astrological signs Eu tenho um amigo que me guia Me guia, me guia Eu tenho um amigo que me guia Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo que me guia Seu nome é Jesus 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 Amém.